Bom dia Hoje é domingo, pé de cachimbo Pé de cachimbo E meu nome é Boacir Antônio Esquivano E sou aqui de Ibirigui Estou assistindo o Agro Nacional Que é uma ideia que fui eu que mandei Não posso provar Mas tudo bem Mas o tu... Nossa, é interessante, né? Você vê o Agro com civil cultura Você vê o Agro com psicultura Você vê o Agro E aí o Agro vai milhões e milhões de estudos E depois o Agro turístico, cinematográfico O Agro na escola Aumentando a matéria Dentro do engenheiro agrônomo, né? A veterinária E... E é interessante Porque... A frase Você está pensando que o meu dinheiro é capim? E agora descobre Que existe 3, 4, 5 de capim Que é especial Para o animal Então Seu dinheiro é capim Então muda a frase E... Passando aí Que já escreveu o livro, né? Uma pessoa Homem, né? Falou Mas eu já esqueci Escreveu o livro E aí tem a série, né? Seu dinheiro é capim Aí é interessante, né? Porque... O animal agradece, né? Aí depois tem um pó Que coloca junto Com a alimentação Do gado Que é para ele produzir 30% Menos metano Então ele já vai ter A silvicultura Já vai ter a piscicultura Já vai ter Depois já vai ter A questão do orgânico Depois já vai ter A questão de produzir O próprio adubo Aquilo que tem que comprar Lá fora, né? Aqui dentro do país Depois já tem Essa tecnologia toda E depois você tem O animal Né? Você tem o animal Que é O boi O touro A vaca Você tem o cavalo Interessante Que o cavalo É usado Para ecoterapia Interessante Que a compultura Uma medicina chinesa De 900 anos Antes de Cristo Agora entrou Para a medicina Brasileira também E não é Que entrou Para a medicina Veterinária Né? Então Você vê que As galinhas ali Tem que ter mais Iluminação Né? Porque Diminui a produtividade O animal Machuca ali Ele fica Totalmente inútil Né? Não vai ter mais A sua monta E agora vem A A compultura Para eles Então Eu fiz a A ideia do Ciclo Opaque Né? Fiz até a música Que é um ciclo Mas eu estou aqui Agora Abismado De ver o ciclo Do agro O agrociclo O ciclo do agro Meu Deus É tudo um ciclo É tudo um ciclo É tudo aquilo que vai Volta Retorna É tudo aquilo que precisa melhorar É o agro Mais Então é mais Mais estudo Mais tecnologia Mais ciência Mais busca Pelo conhecimento Interessante Esse Esse ciclo É muito interessante Esse ciclo Né? Muito bom Muito bom demais E coloca ali E passa a mão ali No No doutor ali Ele Quer dar coisa No cavalo ali Ele quer dar coisa E aí chega no lugar Certo ali Aí coloca a agulha Da acupuntura E faz por laser Também Daqui a pouco Passa a mão No lugar lá O cavalo não sente Mais nada O touro não sente Mais nada E está curado Outra coisa Muito interessante Também Fugindo um pouco Do sentido Do agro Mas Aí existe A medicina real E existe A medicina Dessa Antiga Ancestrais E tal Não sei como é que chama Dos antigos E existe A medicina Espiritual Espiritual Bom Aí não estou falando Espiritismo Estou falando espiritual Eu Assisti ontem A escola do amor The love school E Uma mulher Tinha A lupus A doença Da lupus E Ela começou A fazer um tratamento Começou a fazer um tratamento Começou a trabalhar Começou a trabalhar O espiritual O espiritual Foi trabalhando 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 Ela foi curada Então As doenças São dores As doenças Elas são Causadas Por Dores 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 Aquela dor Normal E aquela dor Espiritual Mesmo Aquela dor Emocional Aquela dor Que fica Na pessoa Às vezes Nas crianças Né É o caso De Famílias Pais Divorciados E tudo mais É Passou ontem Na Na Record Eu achei interessante Essa outra Causa Da dor Que as doenças São dores Assim como Tá lá no animal Também Né De cavalo No touro Não sei onde Numa galinha Não sei São dores Então Tem que buscar Mais conhecimento Tem que buscar Mais Tem que estudar Mais Parabéns Para Para quem Tá buscando Para quem Tá estudando Parabéns 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 Qualidade de vida O melhor do Brasil Qualidade de vida Bom para todos Fechou E aí Depois é ir pescar E aí Tem que ir E aí E aí